Juliette já começou a dieta e os treinos, e mostra como está ficando as obras da mansão nova, e principalmente o seu quarto, que vai ter uma banheira luxuosa na suíte do seu quarto, e o closet enorme, e também irá ter painel de energia solar. Aos poucos a casa vai se transformando do jeitinho que ela quer. Confira a seguir, e deixe a sua opinião. Estão gostando das obras da casa nova da Pitica? Comente, e bora assistir o vídeo! O meu quarto aqui vai ser o painel da cama, ali vai ser closet, vai arrumar em outro lugar, vai botar outro. Aqui vai ser banheiro, aqui vai ser um painel, TV, mas a TV vai sair do teto. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e fique com Deus!